Fui passear no jardim celeste, giroflé, giroflá Fui passear no jardim celeste para te encontrar O que foste fazer lá, giroflé, giroflá O que foste fazer lá para te encontrar Fui colher as violetas, giroflé, giroflá Fui colher as violetas para te encontrar Pra que servem as violetas, giroflé, giroflá Pra que servem as violetas para te encontrar Pra coroar nossas cabeças, giroflé, giroflá Pra coroar nossas cabeças para te encontrar Se encontrasses com um soldado, giroflé, giroflá Se encontrasses com um soldado para te encontrar Eu faria uma continência, giroflé, giroflá Eu faria uma continência, giroflé, giroflá Se encontrasses com um soldado, giroflé, giroflá Tiraria o meu chapéu, giroflé, giroflá Se encontrasses com um soldado, giroflé, giroflá Eu faria um compreendente, giroflé, giroflá Se encontrasses com um soldado, giroflé, giroflá Se encontrasses com um soldado, para te encontrar Eu faria o sinal da cruz, giroflé, giroflá Eu faria o sinal da cruz, para te encontrar Fui passear no Jardim Celeste Giroflé, giroflá Fui passear no Jardim Celeste Para te encontrar